Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo especial. Estou aqui com uma guerreira que vocês já conhecem, eu sempre cito no canal. A gente acompanhou o dia da votação da 1106, viu as falas dela, viu a mobilização dela para incluir os representantes legais. Não é justo que nessa hora o representante legal seja excluído da liberação de um crédito que é mais barato. Não é o melhor dos mundos, a gente sabe disso. O ideal seria que a nossa proposta da margem social fosse aprovada, uma proposta com juros mais baixos, mas é o que temos. E é melhor do que que eles tenham que se socorrer o empréstimo pessoal, que tem uma taxa de 10, 12% ao mês, e isso eles podem, o que é absurdo. Então a Alice negociou com o relator, com o Bilac Pinto, nós conversamos com o relator também, e ele falou que ia até tentar colocar no relatório. Não deu certo, foi para o Senado, não podia modificar senão, a medida provisória voltava, mas agora o nosso trabalho é para mudar a instrução normativa. E a guerreira que está levantando essa bandeira está aqui conosco. Eu queria que você falasse para todos os representantes legais aqui do BPC, como que está a luta, o que a gente pode esperar agora. Primeiro, parabenizar pelo trabalho que você realiza, em defesa dos aposentados, dos pensionistas, de todos aqueles que dependem da assistência e da seguridade social como um todo. Dizer que estamos juntos, portanto, nessa luta. Com certeza. Espero que você cada vez mais perto. Depois, na verdade, nós nos deparamos diante de um absurdo, porque é um empréstimo bancário, com todos os rigoros de qualquer empréstimo bancário, mas como as mães doutoras, como aqueles que são representantes legais de antes do INSS, ainda precisam de uma decisão judicial para acessar com um pequeno crédito. Claro que o ideal, exatamente, era fazer uma reavaliação do valor do próprio BPC, era analisar outro tipo de incentivo. Mas se há um empréstimo bancário e é um negócio, por que haver essa diferença na medida que elas estão credenciadas junto ao Instituto? Portanto, fizemos essa ressalva. Não houve possibilidade de escrever no relatório, mas o deputado Bilac se comprometeu de viva voz. Os representantes do INSS, que é o Albuename, esses últimos dias nós entramos em contato com o INSS e há o compromisso que, após a sanção da medida provisória, efetivamente, agora já do PLV, efetivamente, nas instruções normativas, isso fique decidido, completamente pacificado, que não haverá exigência de decisão judicial para os tutores, para as mães do BPC, às quais eu mando o meu beijo às mãezinhas do BPC, que tanto lutam, tanto batalham, e precisam, eventualmente, de um socorro. É melhor que seja num empréstimo do que nas mãos de terceiros que escorchem, que ameaçam o que perseguem. Então, é direito delas e nós vamos lutar até o fim. Com certeza. Muito melhor do que uma giota ou qualquer coisa nesse sentido. Lembrando que foi encaminhada uma INC para o presidente do INSS, que a própria Alice possui nas suas redes sociais, a resposta do presidente se comprometendo a mudar a instrução normativa. Então, eu só posso dar parabéns e fica um convite especial. Gente, estão perguntando muito para mim. Hoje nós estamos com mais de 4 milhões de inscritos. Hoje eu bati 200 milhões de visualizações só no meu canal. Eu vou pichar. Para os outros. Na providência social. E os aposentados estão nessa luta. E a gente está querendo representante na Bahia para fazer parte da bancada do aposentado. A nossa bandeira é ter aqui pelo menos um de cada estado. E eu estou aqui fazendo convite para que a Alice seja a nossa representante. Então, você da Bahia, nós precisamos de uma representante à altura. Essa, eu sempre falei no canal, sempre parabenizei. E o convite está feito. Está aceito. Está aceito porque são muitos anos de luta em defesa da previdência social, contra reformas estúmplas, em defesa de que quem já é aposentado não pague de novo a previdência, especialmente neste caso os servidores públicos. E lutando pelo reajuste do aposentado na União, nos Estados, que infelizmente é algo extremamente difícil de acontecer, mas que nós estamos em luta permanente. Então, está aceito o convite. Vamos juntos. Nos encontraremos aqui na bancada em defesa do aposentado. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas possível.